Rapaz, se a vida tá ruim pra tu, imagina pro Emperor que vai ter que jogar de Brasil na Primeira Guerra Mundial, meu Deus do céu Ai, 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 meus Lordes, tudo tranquilo? Emperor aqui, rapaziada, bem-vindos à série do Great War Redux A-Tel-Z Onde eu jogarei com todos os países, pelo menos todos os países interessantes, tá? Eu já vou dizendo que eu não vou jogar com bomba, nem adianta me pedir em ordem alfabética desse mod aqui, tá? Rapaziada, eu vou falar o seguinte pra vocês, cara, a gente vai jogar hoje de Brasil É um negócio tenso, é um negócio bem tenso porque, rapaz, Brasil já era ruim na segunda Imagina na primeira, época, República Velha traçando, filho, República Velha no auge, República do Café com Leite Mano, essa época aqui era a mistura da República Velha com a República do Café do Leite É tipo, é tudo que há de ruim, o suco da porcaria que tinha no Brasil misturado em uma coisa só Era o Brasil dessa época, com as repúblicas horrorosas Meu amigo, mano, me jogaram o Império fora pra fazer uma patifaria dessa, né, mano? Que tristeza Rapaziada, hoje eu não quero nem saber Hoje eu tô pro escaralho, hoje eu tô pro conteúdo, tá? Porque o que vai ser ruim a gente já sabe A questão é o quão ruim vai ser Então a gente tem 5 fábricas Com 22 milhões de pessoas 19% de suporte de guerra 47% de estabilidade Nilo Peçanha Ninguém sabe quem é esse cara Não entrega nada e ninguém vai lembrar dele Acho que... Acabou esse vídeo Passa 20 minutos e ninguém lembra mais desse cara Coronelismo Política do Café com Leite Só coisa ruim, né, mano? Aí lá, vamos lá Lá, vamos nós Aí, ó Os estados controlam... Não Temos um exército, mas o exército funciona diferente de cada estado Mais ou menos isso Exército ultrapassado, óbvio, né? Amazon Rubber Boom Isso aqui é bom, tá? Por mais que a gente perca estabilidade E por quê? Porque primeiramente, né? As condições de vida na Amazônia nessa época eram horríveis Segundo, que pra construir infraestrutura até lá Morreu muita gente, tá? Então, por isso que o debuff de estabilidade Porém, o Consumer Goods é muito bom A questão é Quanto tempo isso aqui vai durar, tá? Em uma grande imigração Ah, é pouco É pouco Não é grande imigração não, filho Tipo assim Pra valer a pena Em comparação com o que foi na vida real Tinha que ser no mínimo 50% esse buff aqui 20% não é nada É... É isso Eu vou escolher o caminho mais interessante aqui, guys E daqui a pouco eu volto Mano, aqui acabou, pô Pô, cara Eu tô jogando meu jogo Reformando meu exército Comendo um pãozinho aqui com café E bolacha Pra... Apareceu um negócio desde na minha tela, mano Pelo amor de Deus, cara Pô, que foi horrorosa, mano Pô aí Caraca, cara Menos 10% de estabilidade E a gente perde o nosso menos 20% de consumer good factor Acabou a borracha Acabou, pô Dezenas de milhares de brasileiros morreram Pra nada, filho Pra nada Acabou a borracha Acabou É brincadeira, viu, cara? Mano, que bagulho imoral, véi O país acabou antes de começar, pô Que tristeza, mano Aí é foda Aí agora Agora é barro, né? Ah, inclusive Tô com um militar no poder Ele ganhou democraticamente Eu não sei se ela é militar É, deve ser militar Ele ganhou democraticamente, tá? Não é golpe, não Ele foi eleito Não sei quanto tempo mais ele vai ficar no poder Mas eleito ele foi, tá? Agora Agora nada, filho Agora nada Eu não quero mais jogar com o Brasil Cara, esse país não funciona Eu não aguento mais Eu já tive que jogar na DLC nova horrível Com vários caminhos Eu não quero mais jogar de Brasil Gente É o seguinte, cara Eu tô num caminho aqui Pra fazer o que eu achei mais interessante Dessa árvore de focos Que, vamos ser sinceros É uma merda, mano Ai, meu Deus, velho Me pediram pra jogar de Império Gente A única diferença Das árvores de Império Que a gente já jogou Na nossa vida É que, primeiramente Essa aqui é menor Segundamente É na Primeira Guerra Mundial De resto Nada de novo No front Você vai Traz o Rui Barbosa O Rui Barbosa é brabo Quer dizer Não sei se ele é Eu sei que Os meus professores Me venderam Que o Rui Barbosa Era muito brabo Então Fazer o que Ele é gigante Na Bahia E eu acredito Aí vai Declarar a monarquia Toma Uruguai E domina Portugal É coisa boa Entendeu? Não vou fazer isso O que nós temos Um caminho aqui Tudo foi feito Tudo direito foi feito Vai de Strike Orofino Industrializa Sem garantia nenhuma Vai ter Strike Vai ter Revolta E aí vai ter o que? Uma insurreição Anarquista Que é o que eu quero fazer Que é o que parece Mais interessante Nessa aba de Fox Só que Isso faz dois anos Eu não aguento mais Mano Mano Ai meu Deus Tô esperando Faz um ano e meio Pra que essa revolução aconteça Tudo O que era pra acontecer Antes Já aconteceu Só falta a evolução E ela não acontece Ai meu Deus Eu não aguento mais Eu não é Brasil Eu estou no limite Eu não estou suportando mais Ou depois desse Brasil Aqui Eu não jogo de Brasil Por muito tempo Sabe mesmo Eu não jogo mais de Brasil Por muito tempo Cara Meu Deus do céu Que tristeza É a árvore do Brasil Nesse mod Mano Meu Jesus Cristo Ai ai Esperar mais um pouco Antes de eu Sei lá Começar a xingar Os criadores Do mod Ó Voltei no save E é pra acontecer O que antes da evolução Strikes Go back to work Pronto Os strikes Estão aí E agora é o que Pro Revolução Porra Ó Tá vendo aí Mais uma coisa Que tinha que acontecer Strikes Gerais A gente perde Muita coisa Muda a popularidade Socialista Em mais 10% E vira o comitê De defesa Proletária Ó Mais popularidade Socialista E agora Jogo Maldito Com árvore Maldita Eu consigo A porra Da minha revolução Ou não Cara Mas eu tô virando Tais mania Que já Pô Eu vou ficar Maluco Velho Mano Vai tomar no cu Cara Eu desisto Vai se fuder Com essa porra Desse país Malfeito Do caralho Nessa árvore Ridícula De merda Essa porra Desabri Minha guerra Horrível País ridículo Cara Tô construindo Desde o dia 1 Eu tenho 21 Vai se fuder Cara Eu não jogo mais Eu não jogo mais Eu não jogo mais Não me pede Eu não jogo mais De Brasil Cara Puta que pariu Cara Que país horroroso Nosso velho Meu Deus do céu Cara A porra Tem que afundar Afundar Na merda Caralho Porra Dê cara Não funciona Essa desgraça Dessa árvore Horrível Horrível Ela é ruim Ela não funciona Caralho Parece o país Porra Parece o Brasil Porra Não funciona Cara Tudo que tinha que acontecer Aconteceu E a porra Quando o golpe Não acontece Porra Eu fui até 17 Caralho Fui até 17 Porra Vai tomar no cu Cara Por que que não Aconteceu antes Que desgraça Porra Porra Dessa merda Desse Viu Real Mas que por Pisse Porra Vai se Fuder Cara Coisa Ridícula Mano Porra Tomar Também Essa Porra Desse Mod Absurdo Também Tomando Ah Cara Vai se Fuder Mano Porra De mod É esse Cara Porra De Merda Que aconteceu Aqui Cara Não funciona Nada Nada Mano 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 Não Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Cara Porra Cara Mano Cara Eu peguei a porra De um time Já tava jogando Fifa Eu peguei a porra De um time Da porra Da quarta divisão Da liga inglesa Cês sabe Que a porra Da quarta divisão Da liga inglesa É capaz de me botar Lá Eu jogo melhor Que os caras E Eu Botei No profissional E consegui Ganhar Os jogos E essa porra Que eu não consigo Cês tem a noção Cara Que a dificuldade Não existe Num patamar Que o Brasil Na primeira guerra Mundial É mais difícil Do que a porra De um time Da quarta divisão Inglesa Ainda perco Todas as minhas Fábricas Cara Eu não participei Da guerra Porra Sete Comecei Comecei Eu comecei Com cinco Fábricas E agora Eu tenho Sete Caraca Cara Isso aqui É um cinema Infinito Cara Não Não Isso aqui É um cinema Infinito Cara Olha isso Cara Essa árvore Aqui Que não funciona Tá bom Cara Tá bom Chega Chega E A Alemanha Ficou com os territórios Deles Aqui Porra Ficaram Do jeito Que começaram Ah Nem puniram A Alemanha Ah Mas vai Ainda vai Ter a conferência Entendi Ah Cara Que árvore ruim Mano Que coisa horrorosa Eu não 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 Não sei mais o que falar Não Acabou aqui Essa gameplay Que acabou Não é possível 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 Não tem como Não tem como Joga de monarquia Não cara Não cara Olha a árvore Da monarquia Cara É igual É pior Igual É ruim Igual Cara Olha a árvore Da monarquia Cara Aí Põe Domininho Uruguai Portugal Só Não tem recurso Para produzir Navio Não tem recurso Para produzir Avião Não tem recurso Para produzir Carro Não tem recurso Para produzir Carro Cara Como vocês Querem Que eu produza Alguma coisa Com um país Ridículo Desse Eu não jogo Tá bom Chega Chega Já deu Já deu Rapaz Rapaz Vai passar um tempo Antes de eu jogar Com o Brasil Em algum jogo Vai passar um tempo Vai passar um tempo Legal Vai passar um tempo Legal Para eu clicar No Brasil Em algum jogo Da Paradox Meu amigo Se bem que o Brasil Do Victoria 3 É bom Só Do E o de União Libertar E o do VF Só É Acho que é isso aí Né mano É isso aí Rapaziada Muito obrigado A todos que assistiram Nunca mais Eu jogo essa porra Desse país Nesse mod Cara Na moral Eu quero um rework Eu quero um rework De tipo Sei lá Mano Duzenta Focas Focos Novos Eu quero Duzentos Focos Novos De 35 Dias Metade Deles De 35 Dias Nesta Porra Desta Árvore De focos Para eu Tentar Pensar Em jogar Essa porra Desse mod Com esse Brasil De novo Cara Não Eu não Jogo Mais Essa porra Não Cara Meu Deus Do céu Agora Se vocês Me dão Licença Eu vou Abrir Um Supermercado Tchau Tchau